Fala meus amigos, como é que vocês estão? Olha, falando aqui com vocês da Tailândia. Isso mesmo, esse mês eu vou trabalhar da Tailândia. E nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil, acontecendo na Europa, guerras, rumores de guerra, política americana. Continuamos mesmo daí do outro lado do mundo. Continuo ligado e trazendo todas as informações para vocês. E muitas das coisas eu tenho visto de perto, gente. Isso tem sido na nossa vida, na minha vida aqui, também para a questão profissional, essas viagens, conhecer tantos lugares, muito importante. E poder ver de perto, quebrar alguns paradigmas, ver coisas que de longe a gente não consegue ver, e ter uma análise melhor. Até mesmo em vários pontos, como um dos pontos desse vídeo que eu vou falar sobre a imigração desenfreada. Então fica até o final do vídeo que o papo aqui vai ser bem legal. E agora começa a se falar de paz mesmo. A Ucrânia sinalizou, a Rússia sinalizou, e eles poderão negociar a paz muito em breve. A Rússia, ela tem algumas exigências, é óbvio, assim como a Ucrânia. Mas a Ucrânia agora, o Zelensky já sinalizou de uma forma diferente. Ele aceita perder territórios, mas ele deseja a proteção da OTAN. Então, é esse o acordo que ele está colocando na mesa. Quem está por trás desse acordo, que está trabalhando, Donald Trump, principal, Donald Trump, Elon Musk, também conversou com o Zelensky por telefone tem alguns dias aí. Então, a coisa está andando. E pode ser que, depois desse ápice de quase apertar botão, e essa possibilidade terrível da humanidade entrar num confronto desse tamanho, teremos um período de paz. Um período de paz. É o que eu venho falando. E nesse período, gente, quando sair também um acordo lá com Israel, que estiver tranquilo e tal, é o que eu falo também. Para você que deseja conhecer alguns países, conhecer Israel, vai ser o período. Porque depois a coisa volta a entortar de novo. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha isso daqui. Brasil. Dólar 5,97 no momento que eu estou gravando. Ontem, chegou a casa dos 6,11 reais. E dessa vez, não foi bug do Google, não. Gente, o dólar disparando. Esse é o reflexo do que vem acontecendo com o nosso país. Eu sempre falo para vocês aí de como eu faço. Como, por exemplo, eu estou na Tailândia, eu estou trabalhando fora, tudo. Eu trabalho pela internet. Ganho em dólar. Então, eu ganho em dólar. A cada dólar que eu ganho, quando o dólar está alto assim, eu ganho mais reais. Você também pode fazer isso. Escanê esse QR Code aqui ou clica no link na descrição, tá? Mas esse é o reflexo dessas políticas que já estão sendo feitas no Brasil pensando na eleição daqui a dois anos. A eleição de 2026. Então, já começa a se pensar nisso e começa já essas politicagens e pacote para lá, pacote para lá, para cá, para tentar já pavimentar o caminho para ter narrativas de falar tá vendo? Olha aqui, né? Aí pega os dados do IBGE, né? Ó, o IBGE que são pessoas que, né? Indicadas pelo governo que estão lá e tal. E aí dá os dados. Não, porque o desemprego baixou no Brasil. Aí você olha a realidade e você fala cara, mas não está assim. Então, o mundo está tão louco, né gente? Tão louco com essa questão política. Mas, é... Eu tenho certeza que o rumo que os Estados Unidos está tomando hoje isso vai chegar no Brasil. O Brasil é reflexo dos Estados Unidos, tá? Mas, eu tenho que dizer o Brasil vai sofrer ainda mais um pouco, né? Bastante. Bom, o presidente ucraniano concorda pela primeira vez em ceder território à Rússia para acabar com a guerra. Então, já começa esse papo, né? Pela primeira vez desde o início da guerra o presidente ucraniano Volodymyr Zelens anunciou que estaria disposto a ceder território à Rússia para por fim na guerra, né? Zelensky acrescentou que o acordo também recomendaria um guarda-chuva da OTAN de proteção para o território ainda sob seu controle. Então, ou seja, olha beleza, a gente acaba essas terras aqui, ó X vai demarcar lá, né? Isso aqui fica então para vocês é isso mesmo? Fechou? Mas agora eu também... O que ele quer? Que ele tenha um acordo com a OTAN e que qualquer agressão contra a Rússia a OTAN vai ter que agir. Então, vai ter o guarda-chuva da OTAN. Zelensky fez comentários em sua primeira entrevista desde que Trump venceu a eleição. Em sua entrevista com a Sky News ele fez as observações de que estaria disposto a ceder terreno à Rússia em troca da filiação à OTAN. É provável que a Rússia não concorde com as exigências de Zelensky. Bom, é... Você sabe... Olha, aqui já diz... Ele já diz de ele fazer parte da OTAN Ucrânia. Uma das coisas que o Joe Biden falou quando ele era senador há muitos e muitos anos atrás, décadas atrás, ele falou assim só vai acontecer uma guerra com a Rússia, uma terceira guerra mundial se a Ucrânia quiser entrar na OTAN. Palavras do Joe Biden mais ou menos assim. Ele falando lá, tal, no Senado, discutindo justamente sobre esse assunto. Aí você deve se perguntar mas por que? O que a Rússia tem a ver que ela quer mandar na Ucrânia? Isso é questão geopolítica, gente. A Rússia vê a OTAN como uma ameaça, assim como a OTAN vê a Rússia como uma ameaça. Então a Ucrânia, pertinho ali, colado, pontos estratégicos para chegar em Moscou, chegar a acessar a Rússia. Ele fala, não, esse país não pode entrar para a OTAN. Eu vou fazer uma loucura mas eu não vou deixar esses caras entrarem para a OTAN. Então é basicamente isso. Então com essa sinalização aqui, dessa forma que está, provavelmente não sai o acordo. Mas aqui vai o meu prognóstico. Donald Trump vai entrar, vai colocar na mesa e ele é quem vai colocar assim, acabou. Você vai aceitar esses termos aqui, vai ceder território, vai ceder território. Eu acredito que vai ter promessa dos Estados Unidos a ajudar, se acordo de paz aí vai ter. Estados Unidos não vai abandonar a Ucrânia e se entrar no conflito vai ajudar financeiramente, vai entrar com armamentos, mas vai impor a paz. Dessa forma, vai impor um acordo, vamos dizer assim. Então é também com isso que o próprio Putin está contando, né? Porque ele, os territórios que ele pegou, que ele tomou, ele não quer perder, por óbvio, né? Então é nessa questão, então nessa toada que está agora esse conflito e vamos ver. A coisa vai passando, mas já, pelo menos, já é uma sinalização, gente, no sentido assim, ó, não vamos fazer a desgrameira no mundo, não. Vamos sentar e conversar. Qual é o melhor caminho para a gente resolver essa parada? Bem, o que eu dizia de imigração, né? É algo que eu pude ver de perto, que eu falei para vocês no início do vídeo, e o que a gente sempre fala quando nós falamos sobre esse assunto, que é o que? Ninguém é contra imigrar, imigração, né? A todo mundo, todo cidadão, né? Temos um planeta tão lindo, aí é criado fronteiras, né? Países, não sei o que lá, e você fica restrito a uma área. Tem gente que nasce, vive, morre no mesmo lugar, não teve oportunidade de ver outros lugares, de viver em outros lugares, sabe? Viver coisas novas. E eu acredito que todo mundo tem o direito, sim, de escolher um lugar melhor para viver, que acredita, ó, para mim esse aqui é o melhor lugar, quero ficar aqui, né? Só que tem que ser feito pelo caminho legal, o caminho certo. Por quê? Porque infelizmente não vivemos no mundo da música do John Lennon, né? Imagine, imagine um mundo sem fronteiras, né? Que é um mundo ali, um mundo de amor, que não tem criminosos, não tem pessoas raivosas, não tem bandido, né? Aí o mundo, como foi criado, né? Deus criou para ser assim, né? Ser a humanidade única, sem fronteiras, sem distinção, respeito, etc. Mas, né? A fronteira, ela serve como um controle justamente para impedir que pessoas fugitivas, criminosas, pessoas mal intencionadas, né? Elas possam ir migrar para esses países, né? É uma das funções. Também tem a questão de tráfico de drogas, tráfico de ser humano, né? Tantas outras coisas. Então, nessa questão da migração aí desenfreada, ilegal, que é o que a gente fala de que está fora da lei, né? Que não faz o devido processo legal, entrou na Europa, entrou nos Estados Unidos, né? Muito criminoso, muito criminoso, fugitivo, né? Pessoas que estavam procuradas, né? Nos seus respectivos países e foram e migraram. E cometeram também, muitos deles, crimes nos novos países e não se adequaram à cultura local. E muitos desses que chegam, eles querem impor a sua própria cultura e renegar a cultura local. É como alguém chegar na sua casa e falar assim, não, está tudo errado o jeito que vocês vivem, vocês vão viver agora da minha maneira, né? Então, é basicamente isso e é isso que tem criado esse confronto dentro das nações, né? E aí, tem as pessoas também que vão, se adequam ao país, vivem a vida delas, trabalham, contribuem financeiramente, economicamente e que estão de parabéns, que estão buscando uma vida melhor, né? Bom, agora, o governo alemão, presta atenção, em exercício, disse que os estrangeiros devem se assimilar aos valores e à cultura local do país, enquanto tenta reprimir a migração. A coisa está mudando. Eu falei isso, eu cantei essa bola lá atrás, falei que isso ia acontecer e falei que corre um perigo, né, também de um doido assumir o poder numa nação aí começar a fazer coisas impensáveis, né? Coisas que já aconteceram décadas atrás por causa das situações que estão acontecendo. Então, eles começam a rever agora as diretrizes, regras, leis. O primeiro-ministro britânico já admitiu que isso daí foi algo, foi um teste que eles fizeram das fronteiras, de como seria a fronteira aberta, né, e tal, e que agora está mudando. Lembra que eu falava do pêndulo estar mudando? Está mudando no mundo, gente. Vamos para um novo período, tá? Após o colapso da coalizão tripartite do chanceler social, o Olaf Scholz, nesse mês, o partido político de centro-direita União Democrata Cristã vem promovendo seu manifesto Leitkultur, no qual enfatiza a importância de fazer com que os migrantes na Alemanha se adaptem culturalmente. Isso inclui falar a língua alemã, respeitar a lei alemã e se tornar cidadão alemão. Em declaração ao Telegrafo, o porta-voz de assuntos internos, o Alexander Thorne, disse que todos os estrangeiros que vivem na Alemanha devem adotar o conceito deles, né, dessa cartilha que está sendo colocada, de se adaptar à Alemanha. É a maneira como vivemos na Alemanha, como uma nação cultural, disse ele. Não diz respeito apenas às nossas línguas e costumes, mas também às nossas fundações culturais e históricas. Em última análise, significa que as pessoas, não importa porque vem à Alemanha, se orientam em direção a essa base cultural e não ao contrário, né. Então, ou seja, elas vão para essa base, é assim que vai ser, vocês vão se adaptar à Alemanha e não à Alemanha vocês. Começa a mudar. E esse é um dos primeiros passos que vai ocorrer o quê? Vai acontecer grande deportação em massa também na Europa. Pode escrever o que eu estou falando, se prepare, tá. Vai começar muito em breve e o start vai ser dado nos Estados Unidos e vai se refletir para o mundo, ó. O novo czar da fronteira, Tom Roman, diz que a administração Trump investigará países estrangeiros e ONGs por trás da invasão da fronteira. Por quê? Porque existe também um grande negócio e tráfico humano por trás disso, gente. Então, nós estamos falando de coisa ilegal, de crimes. Então, quando falamos disso. E aí, muitos criminosos encontram um discurso emocional para proteger e camuflar os crimes que estão ocorrendo por dentro disso tudo, tá. Então, vai ser investigado. isso daqui vai prender muita gente, vai dar muito problema, muita ONG vai se lascar. Tem um grande financiamento, tem muita gente interessada nessa questão da imigração ilegal, né. E, não, gente, é só você parar para pensar assim, como é que do nada se reúne uma caravana gigantesca saindo lá da, por exemplo, vou falar aqui, da Nicarágua e vai subindo e vão para o México ou saem de outro lugar, vai para o México junto com todo mundo lá também e vai para a fronteira dos Estados Unidos sem organização, é óbvio que existe organização nisso ou algo pensado. E é isso que ele está falando e vão atrás de todo mundo. A conta vai chegar a partir de agora, tá. Então, é só olhar isso que ocorre nos Estados Unidos, ocorre também na Europa, tá. Então, né, eu falo para vocês, eu vi, né, vimos isso de perto em vários países europeus, né, e grandes problemas, grandes discussões internas estão acontecendo nesses países de pessoas que são a favor e de pessoas que são contra a imigração desenfreada como está acontecendo. Aí, discussão sobre crimes, aumento de crimes, desemprego, né, muitos estão ficando, o que causou revoltas em muitos é que alguns países adotaram a política até de colocar muitos em hotéis, né, enquanto o que os moradores locais reclamam, que falam, olha, eu não tenho nem moradia, por exemplo, ou eu pago aluguel e aí chega o cara de fora e fica em hotel. Então, isso começa a dar esse atrito, né, e é isso que tem dado grande discussão e que agora começa a reverter. E eu digo uma coisa para vocês, as agendas dos últimos anos que foram implantadas uma a uma, agora começarão a ser derrubadas uma a uma, porque é o tempo, é o tempo. Muitas pessoas acham que isso vai ser, assim, uma reviravolta de, olha, é realmente uma reviravolta, como que eu posso dizer, assim, natural e porque as pessoas realmente cansaram, mas, gente, tem muita coisa por trás. Cuidado para onde serão conduzidos, né, por muitos aí que dirão, olha, eu estou com vocês, cuidado para onde vai ser conduzido, porque os enganos dessa época serão tremendos, já estão sendo, e muitos outros ainda virão. Quem tem ouvido, ouça e entenda o que eu quero dizer. Bom, mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos, e eu venho atualizando vocês dia após dia sobre o que está acontecendo no nosso mundão, tá certo? E o nosso Brasil é o que eu falo para vocês, não sofram, busquem ter paciência, confiar em Deus e olhar para o que acontece nos Estados Unidos. O reflexo será no Brasil. Tem um delay mais ou menos de dois anos, dois anos e meio do que ocorre nos Estados Unidos para acontecer no Brasil. Então, aguardem e tenham paciência, tá certo? O sol voltará a brilhar, eu tenho certeza disso. Quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.